O acusado foi preso dentro da sala de audiências do juiz da primeira vara de Timon, no Maranhão. O homem, que se identifica como José Roberto Laranja da Silva, mas que depois a polícia descobriu ser um nome falso, tentava aplicar um golpe no valor de R$ 2.235.000. O acusado falsificou a assinatura de um promotor aposentado do estado de Sergipe e ingressou na justiça de Timon, no Maranhão, com o pedido de resgate de cinco notas promissoras, no valor de R$ 380.000 cada. Com as custas processuais, o valor passou de R$ 2.000.000. Até um endereço inexistente na cidade, o falsário usou. O juiz desconfiou do valor e das assinaturas das notas e resolveu pedir para a polícia investigar. Logo, foi revelado que a assinatura da vítima era totalmente diferente e que se tratava de um golpe. A polícia descobriu que no dia 23 de dezembro passado, o estelionatário aproveitou o plantão judiciário para ingressar com uma antecipação de tutela, um artifício para tentar agilizar a liberação do dinheiro. O falsário usou dois laudos médicos com o diagnóstico de câncer terminal. Esse diagnóstico teria sido dado por duas clínicas de Teresina. As investigações acabaram constatando que ele nunca passou por essas clínicas. O falsário chegou por volta de duas horas da tarde dessa quinta-feira em Timon, vindo da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Quando estava na sala do juiz, foi preso. Um fato curioso foi justamente que houve subestabelecimento para um escritório em São Luís. E esse escritório foi justamente que veio no plantão judicial tentar sacar o valor, né? A liberação do valor que estava depositado, bloqueado. Há advogados de Teresina também? De Teresina, certo. De São Luís, com indício de participação, né? Isso a polícia com certeza irá apurar. O acusado está preso no primeiro distrito policial de Timon. A polícia quer saber agora qual o verdadeiro nome dele e quem são os outros envolvidos nesse golpe. Tentaram golpear não só a vítima do caso, mas também a própria justiça, induzindo dois juízes cíveis certo ao erro. Imediatamente, viemos a identificar a falsificação a partir dos embargos à execução oposta pela vítima, onde a vítima, residente em outro estado, declinara que nunca teve contato com o acusado, que nunca vinha a emitir nota promissória e que sequer saíra do estado de Sergipe aos últimos 20 anos. Não sei quem é esse cidadão que está aqui. Motivo pelo qual ele vai ser devidamente encaminhado, daqui a pouco vamos solicitar apoio dos colegas da Polícia Federal, no sentido de examinarmos as digitais dele, fazermos a devida identificação civil e procedermos à identificação criminal, para sabermos se ele possui outros procedimentos e processos Brasil afora. Esse mesmo funcionário já esteve aqui há um mês, aplicando o golpe na Caixa Econômica Local.